O que vai pelo Brasil com Lauriette A doutora Rafaela Monteiro Do Estado do Espírito Santo Capixaba da Gemma E agora a gente tem outra pessoa querida Que vai falar com a gente Que também Não, não é Capixaba Mas Capixaba é apaixonado por ela Apaixonado A gente já ouviu algumas canções Algumas canções que marcaram Marcaram época Marcaram história Marcaram a carreira dela Então tá com a gente Que pena, tem que ser via telefone Porque eu queria muito que ela estivesse aqui pessoalmente Pra gente poder estar matando saudade Ela tá aqui Falando com a gente através do telefone Da Rádio Viva Cristina Mel Alô minha amiga Oi Lauriette, minha amada Olá Rádio Viva Tô falando diretamente do Rio de Janeiro E é uma honra poder estar Nesse programa Que vai pelo Brasil Estar com você Lauriette Que é essa mulher de Deus Indigida Adoradora Uma pessoa que tem Feito a diferença Por onde anda Que se importa Com a nossa nação Com as mulheres Com as crianças A gente conhece a sua história Não é de hoje Então eu louvo a Deus Pela oportunidade Você e toda essa equipe Incrível dessa rádio Quero mandar um beijo Pra todo o povo capixaba E através da internet Pro mundo inteiro Que bom que a gente Tá junto nessa tarde Verdade O mundo inteiro Nos acompanha Depois da internet Né amiga A gente ficou Assim Alcançou muito mais pessoas E isso É uma das vantagens Da tecnologia É verdade Pra gente poder ir mais longe Não dá pra gente estar Em todos os lugares Mas a imagem O som Enfim As ondas da Rádio Viva Chegam Ao coração De milhares e milhares De pessoas Isso é lindo Parabéns amiga Graças a Deus Olha A gente tá muito feliz Em ter você participando Com a gente Do nosso programa Né Você sabe que essa rádio É assim É super novinha Né A gente tá Vai fazer quatro meses Né Tem três meses só Mas assim Foi um presente de Deus Pra nós Pro Estado Espírito Santo E por que não dizer Pro Brasil inteiro Né O Brasil todo Houve a Rádio Viva Né Através da internet E a gente tá Muito, muito feliz Em ter você aqui Na nossa programação Desde que A gente fez Esse programa Assim Eu falei assim Olha Nós vamos ter Nós teremos Os nossos amigos Nossos colegas De ministério Né Nossos levitas Da casa do senhor Nós vamos Colocar tudo Quanto é levita Aqui pra falar Pra ser uma tarde De quinta-feira Super abençoada É Aqui na nossa Rádio Viva Mas a gente tá Muito feliz Né Porque a Cristina Mel É muito querida Não só no Estado Espírito Santo Mas o Brasil inteiro Admira É Segue Houve Cristina Mel Há quantos anos Quantos anos Antes falar em tempo Quantos anos já de ministério, amiga? Trinta anos, amiga. Trinta anos, né? É. Que benção, mãe. Em 2020 a gente completou trinta anos de ministério e eu posso dizer com toda certeza até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Não conseguiria se não fosse por ele, se não fosse pelo povo de Deus. O carinho dos pastores, das igrejas, das crianças, das famílias e dos amigos e irmãos em Cristo como você e tantos outros que estamos. A gente sabe que a gente está junto, que a obra não é minha, é do Senhor, que a glória é do Senhor Jesus. Então a gente une forças para levar a mensagem de esperança e de paz. Principalmente nesses dias difíceis de pandemia, né amiga? É, se falando em dias de pandemia... Eu tenho perguntado para todo mundo porque nós, todos nós, né? Enfrentamos a gente que tem uma vida na itinerância aí, todos nós enfrentamos... Então, os desafios, né? E a gente não podia, não tinha como a agenda, cumprir a agenda, porque as igrejas, o ano passado principalmente, fechadas, não podia ter ventos e tal, e a gente foi recorrendo para as lives, né? Então, como é que ficou a sua vida, a sua agenda? A gente sabe que é tipo assim, foi quase tudo igual, né? Para todo mundo, para todo itinerante, né? É, mas fala um pouquinho como é que ficou a sua vida aí durante a pandemia. Bom, em março, quando a gente teve que fazer parte desse... do lockdown, que a gente teve que ficar isolado realmente, imaginávamos que ia ser um, dois meses, né? Sim. Não podíamos imaginar que ia ser dez. E até agora, a gente tem que ter todo esse cuidado, usando máscara, usando álcool em gel, álcool nas mãos, lavando muitas mãos, evitando aglomerações, enfim. Sinto muita falta do abraço, da gente poder estar junto nas igrejas super lotadas, as que estão funcionando hoje, mantém aquela distância, é necessária entre uma cadeira e outra. Mas como é que foi esse período? Foi um período que, de uma certa forma, me fez parar e descansar. Há 30 anos, eu nunca tirei férias, assim, tipo, vou parar um mês. Não, eu sempre procurava conciliar a agenda, ia para algum lugar, e aí ficava mais dois, três dias descansando, mas um mês inteiro, nunca. Eu estava muito cansada mesmo, muito cansada, tão cansada que eu estava pensando em parar, viu, Lau? Entre aspas, aposentar, diminuir bastante meu ritmo, enfim, já passar a bola para essa geração nova de adoradores. Mas, quando eu descansei, fiquei em casa, pude ficar mais com a minha família, pude reorganizar a minha vida, arrumei os armários, tinha tempo para ler, ler os livros, para fazer cursos, para olhar para dentro de mim mesma, reavaliar muitas coisas. Para mim, foi um momento de muito aprendizado, sabe? e muita confiança em Deus, saber que o Senhor, desculpa, Ele estava nos guardando e não estávamos aprisionados, estávamos protegidos pelo Eterno. Então, eu fiz muitas lives, participações com outros amigos, cantores, e foi um tempo, assim, para mim, de descansar no Senhor, saber que Ele é o nosso provedor. a gente começou a perceber que houve um nivelamento, não tinha isso de rico, pobre, enfim, de poderoso, humilde, essa doença, ela alcança a qualquer pessoa em qualquer lugar, não foi uma coisa limitada, foi mundial. Isso aí. É um problema mundial e eu acredito que a vida da gente nunca mais será a mesma. Daqui para frente, sonhamos com a vacina, a vacina mais segura, e, enfim, a gente está voltando a agenda devagar, alguns estados do nível está melhor, menos agressivo, então a gente está conseguindo conciliar e o que eu posso dizer é que nada me faltou, não faltou a alimentação ou faltou a paz, o Senhor sempre vinha prover de uma forma ou de outra. Então, eu admiro as pessoas que tiveram criatividade. Durante esse período eu gravei um álbum inteiro com a Deep Music, que é a gravadora do meu querido amigo e irmão Leandro Borges. A gente foi pra Santa Catarina, eu gravei 11 canções inéditas, maravilhosas. A primeira já está sendo trabalhada, eu quero agradecer a Rádio Viva que está tocando muita música. Eu aguento que tem tudo pra ver com esse momento. Você cantou lindamente na campanha de divulgação. Linda música, linda música. Linda mesmo, linda mesmo, fazendo parte de novo. Então, eu pensei que a gente não pense que você está esquecida, não pense que seu tempo acabou. Então, depois de tudo isso eu percebi que eu não queria parar, eu só precisava descansar. E a gente, às vezes, está num momento tão difícil, mas tudo que a gente precisa é parar, respirar fundo, se acalmar, ver o que realmente é fundamental, porque a gente às vezes quer abraçar o mundo inteiro, quer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu sou esse tipo de pessoa e não há necessidade disso. Vai uma coisa de cada vez, não exija tanto de você, se acalme, Deus vai te dar estratégias. Você viu muitas pessoas na pandemia que descobriram novos talentos, a gente até aprendeu a cozinhar, não podia ter auxiliar aqui em casa, todo mundo limpando, aqui em casa cada um dividia, eu pegava o banheiro, eu pegava os quartos, outra sala, e aí a gente foi e a gente descobriu que a gente pode contar um com o outro e agradecer que a gente está vivo, sabe? Se você pode respirar, tantas pessoas dependem de um oxigênio, estão numa cama de hospital, seja agradecido, agradeça a Deus, aí você começa a ver assim, um, a gente pensa que tem o controle das coisas e a gente descobre que a gente nunca teve o controle, tudo está na mão de Deus, na mão do Mestre, a vida, a morte, os nossos sonhos, projetos, negócios, enfim, então, muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, preocupação com o futuro, e a gente descobre que tudo que a gente tem é o hoje, nós temos é o agora, então, viva o hoje com a sua família, viva o hoje com as pessoas que realmente se importam, aí a gente começa a olhar para o idoso, vovô, vovó, não podemos abraçá-los agora, mas liga para eles, faz uma chamada de vídeo, enfim, viva, viva o dia de hoje, confie que o senhor tem um propósito, nós vamos sair mais fortes, mais, mais, assim, determinados, melhores, depois que tudo isso passar. E afinal, a gente serve ao Deus da providência, né, e agradecer porque ele providencia, né, tem providenciado tudo, entrado com providência na nossa casa, né, então a gente só precisa agradecer ao Senhor Deus, obrigada por essa palavra, eu sei que muita gente está ouvindo aí, e com certeza estava precisando ouvir isso. Amiga, você falou mão do mestre, vamos ouvir essa canção mão do mestre? Vamos, eu quero profetizar que eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida, Lauriete, sobre cada ouvinte dessa rádio maravilhosa, viu? Amém, amém. Viva! Rádio Viva, 100.9, vamos ouvir Cristina Mel cantando pra gente mão do mestre. A gente volta com a nossa programação que vai pelo Brasil aqui na Rádio Viva 100.9, hoje batendo super papas. Eu não lembro que eu falo que não mata. Se bem descontraído, né, conversando pra saber um pouquinho da sua vida, da sua carreira, trajetória, Cristina Mel, que está com a gente na linha, né, já falando com a gente, e Cristina Mel, você está por aí, né? Estou aqui, pessoal, vamos continuar o nosso batalhado. Bora, deixa eu te falar e a gente falando sobre o teu trabalho novo, né, a venta, muito lindo, lindo. Estou apaixonada, estou tão grata a Deus. Está lindo demais. Olá, é muito, é, há muito tempo eu não tinha um trabalho de tanta excelência, porque, você sabe, a gente veio da época do LP, da fita cassete, CD, e agora tudo está nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, quero até pedir a vocês que escutem as nossas canções, todos os nossos álbuns já estão lá, e é muito bom a gente poder ter vocês. Tudo da Cristina Mel já está, né? Está tudo lá, e da Laurante com certeza também. Está sim, vocês vão ser muito abençoados. Você tem previsão, vai fazer físico também, o que você acha? não vou fazer. Não vai, não vai fazer. O pessoal tem pedido, aqueles que colecionam, o CD, pedem tudo, mas na realidade, é um custo, que é para um grupo de colecionadores, um grupo muito pequeno, diante do, enfim, então, o que o pessoal pode fazer? O pessoal pode baixar no celular, e a gente vai ter, a gente tem aí, onze canções, a primeira vocês já estão ouvindo, então tem dez canções que nós vamos trabalhar durante todo esse ano de dois mil e vinte e um. Então vai ter participações especiais, vai ter, é um álbum muito rico, de vários ritmos, Como é que você vai lançando single por single? Como é que vai ser? A gente vai lançando, a gente vai lançar, a princípio, conversando com o Leandro, a gente está pensando em lançar umas cinco músicas separadas e depois já lançar o álbum. Ah, entendi. Porque, daria até para lançar uma por mês, entendeu? Mas eu acho que algumas canções precisam de mais tempo, de fôlego, entendeu? Como são músicas, olha, tem músicas do Leandro Bosch, do Pastor Lucas, do Dimael, tem do, da Gislaine Milena, enfim, tem música minha também, tem, tem muita coisa boa para vocês, tem PT Costal, tem rápida, tem lenta, tem de todo, tem sertanejo, é engraçado que, que é como se fosse cada, cada época do meu ministério, cada momento que a gente viveu, tem uma canção que me, que remete para aquele, para aquele momento especial, e as letras são muito profundas e muito atuais, então o pessoal pode esperar muita coisa boa e eu, lógico, vou mandar, assim que sair, de repente, até com exclusividade, eu mando alguma coisa para a Rádio Viva para vocês já começarem a tocar, antes de todo mundo, tá bom, beleza, tá? e são temas, assim, muito, muito especiais que vocês, vão ser alcançados e abençoados, porque, primeiro, falou o meu coração, a gente foi para Santa Catarina, na casa da família do Leandro, a gente foi para o monte, a gente orou, e cada canção que chegava, veio de uma forma, assim, que a gente tinha certeza que foi Deus que mandou, e a gente vive num tempo em que as gravadoras não querem mais bancar a produção, é o cantor que faz tudo sozinha, e é uma produção cara, já a Deep Music fez toda a produção, e fez 10, ninguém grava mais um álbum, eles gravam o que eles chamam de EP, que são 5, 6, 7 músicas no máximo, então a gente gravou 11, então, todo mundo que curte o Ministério, meu Ministério, pode esperar que a Deep está vindo com muita excelência, quer fazer clipe para cada canção, e eu vejo nisso a graça e a bondade do Senhor, porque é bom ter alguém que cuida da gente, com certeza, isso é maravilhoso, eu falei com o Leandro, ele disse, Cristina, quando eu era menino, já cantava as suas canções, e a sua vida me inspirou, e se hoje eu estou aqui, eu devo a Deus, eu devo a você, e cantores que, lá atrás, semearam a boa semente no meu coração, e aí agora é a hora de eu honrar você, eu achei tão bonita essa atitude do Leandro Bode, Leandro é um querido, conheço bem o Leandro, é um querido, Deus abençoe, vai dar até um abraço se ele estiver nos ouvindo agora, vou mandar um beijo para ele, vou passar o contato dele para você entrevistá-lo também, não, com certeza, com certeza, é uma pessoa muito cheia de Deus, realmente, um jovem muito especial, então eu estou feliz, Mel, deixa eu te perguntar, fala pelo menos três canções aí, que você, tipo assim, que o povo não te deixa sair do evento sem que você cante, bom, Tudo Por Você é uma delas, e por você, Deus estremece terra, quebra as cadeias, essa música veio num momento mais difícil da minha vida, quando eu estava enfrentando, eu estava sem gravadoras, enfrentando um processo sobre mim, injusto, mas enfim, a gente venceu, deu tudo certo, enfim, eu estava, precisava que Deus me fizesse lembrar de que era ele que cuidava de mim, que ele é meu advogado, e que eu tenho alguém que luta as minhas lutas, e que está comigo até o fim, então, essa canção veio no meu fundo de poço, e eu sei que essa canção tem abençoado muitas vidas, a mão do mestre, mestre, amigo distante, agora aguenta, aguenta que, eu canto essa música, eu sinto um som, me arrepio, e é muito bom, porque tem muita gente ferida, achando que acabou, que não tem mais saída, mas não é o final, é só o início da história, saiba que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la na sua vida, então, são canções, assim, que fazem parte, também, assim, o Ministério Infantil é Menina dos Meus Olhos, eu amo, eu amo demais, eu já ia perguntar isso a você, né, porque mel tem tudo a ver, né, essa doçura, que vem desde o seu nome, e sem se falar na pessoa, né, a pessoa doce que você é, e o seu trabalho infantil, que é assim, tem uma repercussão muito grande, né, você continua fazendo o seu trabalho, com crianças? Eu continuo sim, eu gravei uma participação com o Esmilinguido, tá, um vídeo com o Esmilinguido, que eu amo, a turma da Luz e Vida, todos os amigos da turminha do Esmilinguido, eu vou fazer mais uma canção com eles, esse ano eu vou focar no projeto adulto, que tem muita música, e ano que vem eu quero fazer um projeto para as crianças sim, mas eu não posso falar ainda, porque a gente ainda está orando para fazer saber exatamente como Deus quer que seja feito, mas o que eu quero avisar aos pais e professores e líderes e pastores do Ministério Infantil, eu não vou parar enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar lutando, lutando pelas crianças, lutando pela vida, lutando pelo Brasil, né, junto com você, Lauriette, nós estamos juntos. Isso aí, né, a gente tem que unir forças mesmo, mesmo porque nossas crianças precisam de nós, né, a gente sabe, né, eu tenho trazido algumas profissionais que cuidam, né, dessa área, quando a gente fala de violência doméstica, né, que é violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, então aumentou muito, em meio à pandemia, a violência, não contra a mulher só, mas contra a criança, né, contra o idoso, e a gente, e é preocupante, esse número, aumentou assim, absurdamente, por causa do convívio, né, que todo mundo teve que ficar em casa e tal, então, como eu falei aqui anteriormente com a cantora que estava aqui, a Rafaela Monteiro, parece que a paciência, a tolerância, aí ficou, tipo assim, no zero, né, pra muita gente, e aí a violência só aumentou, só aumentou, e a gente fica, fica difícil, né, da gente poder, é, tipo assim, tem muita gente que fala, não, na minha casa quem manda sou eu, e muita gente pode até estar sabendo de uma violência que está acontecendo na casa do vizinho, na casa do parente, e fica com medo de denunciar, e o que que você acha? Denuncia, né? Tem que denunciar, lógico que tem que denunciar, o que acontece é o seguinte, os problemas que a gente tem visto agora já existiam, só que foram potencializados, por quê? Porque antes a gente saía pro trabalho, não tinha tanto tempo de ficar olhando para a crise que já estava lá, quando você fica o tempo todo no mesmo lugar convivendo, aí parece que o problema vem à tona, e aí a gente precisa muito de Deus, precisa muito de paciência, de graça e de amor para superar, porque há esperança sim, mas no caso de violência doméstica, precisa ser denunciado, né, porque... A gente pode salvar a vida, a gente pode salvar uma vida, com certeza, com certeza, é isso aí, é seguro, não é, Lauriente, é muito seguro, não, com certeza, e é lembrando as pessoas que a identidade, da pessoa, é... Vai ficar em sigilo, é... procurar mesmo uma unidade, vai numa farmácia, lembra? O xizinho na mão, entendeu? Chega na farmácia, mostra o xizinho na mão, principalmente uma mulher, por exemplo, que está sendo... violentada, né, de qualquer forma, psicologicamente, fisicamente, e se ela chegar às vezes com o agressor, e ela não tiver coragem de falar na frente dele, se ela mostrar o xizinho na mão, o povo que trabalha ali na farmácia, já vai entender, eles estão preparados para isso, aí acabou, ali mesmo, já tomam providência, entendeu? Então, tem vários meios, né, das pessoas estarem denunciando, a gente só precisa, é descruzar os braços, e ter coragem para isso. Exatamente, precisa, é muito importante a gente poder falar sobre isso, agradeço a você, Lauriente, por ter esse espaço, na sua rádio, lute pela vida, você tem valor, você não é um objeto, você que está ouvindo a gente, você não é saco de pancada, você é um ser humano, muito precioso aos olhos do pai, então, tem pessoas que têm medo, que acham para onde ir, mas Deus nos fez para sermos felizes, né, então, é acreditar, e confiar nas pessoas, também confiar em pessoas que possam estar nos ajudando, não é? Cris, nós vamos ouvir uma música agora, que é, a que a gente está trabalhando, Aguenta, né, já estava com vontade de ouvi-la, tá, então, eu queria, você, como é que foi, fala um pouquinho da história dessa canção, quem fez essa música, como chegou, e o que você está esperando, assim, né, para esse ano, com essa canção, que vai, com certeza, abençoar tantas vidas, quando eu conversei com o Eduardo Lopes, e, e, e ele, é, me convidou para fazer parte da gravadora, eu pensei, mas por que você, quer que eu faça vários, não tem muitos muitos, não é? Não é porque você tem uma história, a sua vida, a minha, então, quando ele chegou no avião, Deus deu a ele essa canção, Aguenta, você chegou tão longe, então, ao desânimo, respira bem fundo, e olha para, e, lá do alto, aqui vem, então, socorro, então, eu quero deixar, é deixar essa palavra para você, não se desespere, desistar no controle, mesmo que pareça que está tudo errado, às vezes, não ter o controle de tudo, faz você depender de Deus completamente, eu quero dizer que essa prova não te mata, que esse vale não é o fim, então, a gente gravou essa canção, no campo de trigo, no dia da colheita, e foi algo muito profético, eu tentei que fazer um clipe ali, e foi algo assim, que foi gravado em três horas, sem problemas nenhum, lindo, maravilhoso, eu quero agradecer a condição do Josué, e toda a equipe da JT Music, era, a previsória de chuva, e Deus não deixou chover, e logo depois da gravação, a gente não esperava a gente terminar a gravação, para fazer, eu quero dizer que é tempo de colheita na sua, bem, não é tempo de humilhação, não é tempo de derrota, é tempo de você colher os frutos, daquilo que você plantou, é tempo de você receber, o que Deus tem para a sua vida, não perca o foco, não desarrime, respira, às vezes tem que parar, respirar, oxigenar os cérebros, se acalmar, não fale sem pensar, não estou com a atitude pitada, busque a Deus, ore primeiro, busque uma pessoa que segue a sua confiança, não se abra para qualquer pessoa, nem todos se alegram, com seus sucessos, nem, você não pode fazer projetos para qualquer pessoa, que Deus possa consolar o coração daqueles que perderam entes queridos durante essa pandemia, que Deus possa dar saúde a você, a sua família, e a todos os nossos ouvintes, e que vocês possam continuar confiando naquele, que tem o controle, que sempre teve o controle de tudo, porém, Jesus, tá bom? Então, aguenta, aguenta, firme, pessoal. Amém. Ó, já queremos te agradecer, que a gente vai encerrar a nossa entrevista aqui, mas já, tocando essa música, aguenta e abençoando, a tantos ouvintes que estão ligadinhos com a gente, obrigada, tá? Obrigada, querido. A gente vai ter dedicado a esse tempo, para que pudesse estar falando com a gente, com os ouvintes da Rádio Viva, Deus te abençoe, nós amamos você, tá bom? E queremos você ao vivo aqui, quando você vier ao Espírito Santo, tá bom? Obrigada, há um beijo para o Silvão, equipe da Rádio aí, hoje para vocês, em 2021, e a gente vai continuar, usando a distância, usando a máscara, usando álcool em gel, não é brincadeira, existe aglomerações, nós vamos ao, a vacina vai sair, e a gente abençoe, tá bom? Um beijo para todos. Um beijo no coração. É isso aí, gente, e nós estaremos agora, ouvindo essa música linda, que é novíssima, que está abençoando todo o Brasil, por que não dizer, o mundo afora, com Cristina Mel, e ela que acabou de falar com a gente, e amamos de coração, e breve, breve, ela estará aqui com a gente, quem sabe, ao vivo assim, o mais rápido possível, então com vocês, Cristina Mel, aguenta!